Ó, já encontrei um baú aqui, ó, 25 esmeraldas, já comecei encontrando um baúzinho, vou chegar a 32, ah, não, labirinto, NÃO! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, nossa, mano, agora que eu tô ouvindo, velho, tem uma bagunça de fios ali aqui atrás. Agora sim, menos pior. E aí, maninhos, e aí, maninhas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft no canal, e hoje continuando o nosso mapa de desafios 8, portais, cara. Na verdade, olha só, nós já passamos no último vídeo, se você não assistiu, ele tá aparecendo desse lado ou desse, eu ainda tô me acostumando, velho, com essa nova webcam, cara. Gravar com webcam, galera, é muito legal, e eu queria fazer um desafio. Desafio para os maninhos e as maninhas que estão assistindo o vídeo. Eu te desafio a se inscrever aqui no canal e deixar um gostei nesse vídeo. É um desafio que poucos, mano, poucos conseguem realizar. Um estudo diz que apenas 7% das pessoas conseguem concluir esse desafio. Não é à toa que os vídeos têm, tipo, 300, 400 mil views, e likes, às vezes, têm 10, 20, 30 mil. Será que você tá dentro desses 7%? E aí? Mas, bom, família, vamos aqui continuar. O portal azul foi aberto, então já passamos o branco e o amarelo, cor de chinelo. Na verdade, meu chinelo é branco, mas tudo bem, vai pela rima. Ok, azul, então, let's go, live, squid squad. Squad, squad, squid, squid, squad, squid, 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 squad. Meu pai amado, tá chovendo o Lula. Tá chovendo o Lula no Minecraft. Eita! Dona Lula, eu vou te salvar. Vai pra água! Vai! Eu sobrevivi! Mano, fiz o bem no dia de hoje, né, velho? Salvei a Lula. Então, vamos lá, galera. Encontrar 8 esmeraldas por aqui, né? Cara, eu queria jogar fora essa crafting table. Tchau! Então, galera, ó, já vi que tem 2 esmeraldas ali em cima. Tem um village pra gente conversar. Tem um baú aqui. Opa, uma esmeraldita. Esmeraldita. Aqui, Night Vision 2. Tô afogando. Ufa. Beleza, o que que é isso? Carvão. Galera, antes de eu continuar, eu queria lembrar todos vocês, maninhos e maninhas que moram em Curitiba, no Paraná, que esse sábado agora, cara, é esse próximo sábado, eu estou em Curitiba, no Teatro Positivo, apresentando o meu show Festa dos Youtubers. Dia 2 de dezembro, um sábado, eu estou em São José dos Campos, em São Paulo, no Clube Luso Brasileiro. Dia 3 de dezembro, domingo, eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esses são os próximos shows que eu vou estar fazendo ainda esse ano. Cara, estão acabando os shows. É a última oportunidade de você me conhecer e tirar uma foto comigo. Me dar um grande abraço. Então, garante os seus ingressos aqui, aqui embaixo na descrição. Ó, acompanha o olhinho do Authentic, ó. Os dois olhos. Tanto o daqui da câmera, quanto o outro ali, ó. Aqui embaixo, velho, na descrição tem o link de compra dos ingressos. E aproveita também, pra dar uma olhada no box de livros que foi feito pro Natal, contendo a trilogia de livros do Authentic, todos os três livros. Batalha da Torre, Batalha contra o Herobrine e Batalha contra o Ender Dragon. E ainda com Batalha de Cartas, são somente 10 mil exemplares. Ou seja, isso daqui, mano, é tipo, ultra exclusivo. Então, corre pra garantir os seus no site e nas livrarias da Saraiva. Somente na Saraiva. Fala com seu papai e sua mamãe, um presentão de Natal, livros, Authentic, ó, propagandinha, Authentic. Meu, eu tô amando usar a Facecam, porque eu tô me divertindo mais. Aproveita e comentem se vocês estão gostando das Facecams do vídeo. Mas, senhor villager, estou indo até você. Passe aí. Hércules, Hércules. Quem amou? O Hércules troca um carvão por um diamante. Caraca, Hércules. Pegue esse diamante para respirar. Ah, tá bom. Diamante. Nossa, ele me dá poder pra respirar dentro da água. Mas, ó, galera, tem aí como a gente subir, que eu tô vendo outro esmeraldito ali, mas vamos aqui, ó. Eita, a casa do Bob Esponja. Mano, não. Não é possível que a gente tá aqui no Bob Esponja, velho. Olha o Patrick. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Oi, tô de casa. Tem alguém aí? Nada. Mano, eu não sei o que faz isso, ó. Pera aí, vamos dar uma olhada na fornalha, galera. Ver se tem alguma coisa. Nada por aqui. Então, tô dando um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Oi, villager, tudo bem? É bem mais forte que Hércules. Ele, nossa, ele troca uma bedrock por uma esmeralda. Ele não tem como entrar na casa dele. Ó, tem ali a minha craft table que eu joguei fora. Parece que, deixa eu ver se tem como entrar aqui por baixo, galera. Eu sei que, ó, um deles, então, troca uma bedrock por uma esmeralda. Por aqui não tem como a gente entrar também. É, o esquema é, galera. Continue a nadar, continue a nadar para achar a solução. Então é subindo. Uma esmeralda. Ok, o objetivo é chegar a 24 esmeraldas, galera. Como que agora eu vou para os outros lados, velho? Ah, opa. Opa, opa, opa. Porque, pera, pelo que eu tô vendo, a gente vai ter que ativar essas bagacinhas aqui, hein, galera. Opa, outra esmeralda aqui. Uou, 19. Cara, como que eu não vi essa esmeralda? Opa. Ah, não, ali não tem como entrar ainda. Oh, pera aí que tem, parece que um buraco aqui no meio. Tá, tipo, cheio de coisinhas, mas ao mesmo tempo não tem nada. Olha, pisei no buraquinho aqui embaixo. Será que essas lulas tem alguma coisa a ver, velho? Eu vou bater nas lulas, galera. Tadinha. Vem cá, lá. Vem, lula. Vai ser impossível vencer as lulas, velho. Além delas nadarem muito mais rápido, leva mó tempo para vencer uma. Eita, galera, abriu a porta aqui do nada. Eu acho que eu pisei ali. Aquele negócio azul e abriu uma porta aqui. E agora, ó, pisei aqui. Abriu a porta em algum lugar? Ó, vamos ver se abriu. Algum lugarzinho branco. Ó, apareceu um baú no meio do nada. Louco isso. Ah, mas não tem nada no baú agora. Deixa eu ver, ó. Vamos tentar pisar agora no amarelo. Ver se vai abrir em algum lugar amarelo. E agora? Abriu? Não. Pera. Não, na verdade. Inundou tudo, família. Agora, ó, já consigo pegar a esmeraldinha aqui em cima. E eu consigo chegar na outra ali do outro lado também. Ah, vai nadando. Beleza. Precisamos encontrar mais quatro esmeraldas pra pegar todas desse quarto aqui. Ah! Uh! Mais uma. 21. Deixa eu ver o que tem por aqui. Opa, opa. 22 esmeraldas. Tá mentirando. Eu ainda vou encostar a cabecinha aqui. Vai que abre em algum lugar secreto. Sai daqui, Lula! Não! Não! Sai! Sai daqui! Sai! 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 Vai embora! Sai! Sai! A Lula é um mob do Minecraft que ele me dá muito medo, galera. É meio assustador. Opa! Mais uma esmeraldinha aqui. 23. E aonde será que está a última? Ah, deixa eu tentar aqui embaixo, ó. Vamos tentar embaixo disso. Será que tá com água? Tá com água! Aê! O baú! Uh! Bedrock! Vamos comprar com o Hércules. Velho, de quando o Hércules, ele mora debaixo da água. Que eu saiba, o Hércules é um personagem da mitologia grega. E é forte, não que mora embaixo da água. Uhul! O portal laranja foi aberto, mano. Agora como que eu volto pra casa? Ah, lá em cima, a saída lá, ó. Apareceu a plaquinha. Tchau, Lulas! Até mais ver em francês. Au revoir! Aqui, back Chicago. Agora, o laranjito está aberto, ó. Ah, múmia escondida. Ó, já encontrei um baú aqui, ó. 25 esmeraldas. Já comecei encontrando um baúzinho. Nós temos que chegar a 32. Ah, não. Labirinto! Não! Por quê, velho? Por quê? O que eu fiz pra merecer um labirinto? Vocês podiam fazer tola? Eu sei que o lado é pra lá, mas pro desencargo de consciência, galera, eu vou ir pra esse lado também. Só pra eu ver se não tem nenhum baú por aqui. Pra depois eu não ir pra o norte e ter que voltar no sul. Se aí vocês me entendem. Ah, tem caminho pra lá. Ô, mapinha, velho. Ê, mapinha que eu tanto amo. Inclusive, galera, se vocês tiverem mais dicas de mapas aqui pra eu jogar, me mandem por favor, porque eu tô me divertindo muito jogando esses mapas aqui. Opa! Nossa, eu tô me sentindo Indiana Jones aqui passando pelos desafios. Vem cá, esmeraldita! Opa, abriu a porta do lado. Cara, tem cheio dos lugares secretos aqui nesse mapa. Deixa eu ir olhando. Também aqui nada. Ai. Opa, aqui vai. Corre, 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 corre. Uma esmeralda. Beleza. Acho que deve ter no outro lado ali também, ó. Corre! E aqui não tem nada. Tem um mini-valzinho. Vai, 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 vai. Ufa, mano. Passei das teias. Nossa, meu, tem um Gumba. Um Gumba do Mario. O que que ele tá fazendo aqui? Ó, amigo, acho que você tá no lugar errado. Ó, tem uns pauzinhos aqui em cima. Sete pauzinhos. Ah, que provavelmente são pra fazer escadas. Então, ó, fiz três aqui. E elas só podem ser colocadas em netherracks, galera. Eu não consigo colocar aqui porque isso daqui é uma soul sander. Então, ó, opa, mais graveto. E essa daqui provavelmente eu consigo colocar agora em soul sand. Boa. Então, uma, duas, três, quatro. Boa. E aqui, nossa, logo duas esmeraldinhas, mano. Só pra gente começar o dia feliz. Pra eu não ter que voltar naquele labirinto todo de novo. Ah, mano. A felicidade dura pouco tempo. O que que é isso pra cá, vai? Nossa, tem a escada do mundo ali pra eu subir. Calma, vamos dar uma olhada pra esse lado daqui, galera. Nossa, tem a escada do outro mundo. Nossa, tem a escada do terceiro mundo pra cá. Nossa, pai amado. Caraca, será que todas levam pro mesmo lugar? Porque, ó, no final das contas eu tenho que chegar a 32 esmeraldas, ó. Opa, uma. Eita, desci. Agora eu fiquei perdido num labirinto de escadas. Qual lado eu vou? Vamos ver esse. Não tem nada. Vamos pisar nos lugares? Ah, vai que abre umas passagens secretas por aí. Eu não tô sabendo. Então, sobe tudo. Vamos vindo pra cá. E aqui... Opa, tem mais caminho pra cá. Tô naquelas escadas do Harry Potter, velho. Eu acho que mudou o filme aqui, galera. Eu vim parar no Harry Potter. Opa, aqui. E algo me diz que o errado está certo, velho. E aqui? Opa, um diamante. Obsidian. Eu vou pegar tudo. Vai saber se eu volto aqui de novo? Faltam duas, galera. E aí? E aí? Eu... Uhul! Rau! Uhul! 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 Boa! Nada por aqui. Ó, eu acho que não vai ter como voltar. Então eu espero não ter deixado nenhuma esmeralda para trás. Opa! Mais uma! Caraca, eu peguei aquela lá do começo. Galera, eu continuei subindo as escadas aqui do Harry Potter. E eu vim parar num baú com um livro aqui. O que será que é esse livro? Ah, nada. Só tem página em branco. Eu por um momento achei que tinha encontrado a solução para os meus problemas, mas eles apenas continuam. Galera, eu precisei pesquisar porque eu estava perdido. Andando de um lado para o outro. Aquele carvão que a gente trocou com o Hércules era para a gente fazer a seguinte coisa. Um papelzinho aqui, colocar o couro no meio, fazer um livro, dois diamantes um do lado do outro e aqui uma mesa de encantamento. Daí a gente volta aqui no Anups e aqui a gente troca a mesa de encantamento por mais uma esmeralda. E o portal preto agora está aberto. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei. Vamos tentar, família, chegar a 50 mil joinhas nesse vídeo. Conto com o apoio de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo de melhor sempre. Até mais. Tchau. Tchau.